Marilyn Monroe foi um dos maiores símbolos sexuais do século 20 no entanto a sua morte é cercada de mistérios até hoje na noite de 4 de agosto de 1962 Marilyn foi encontrada sem vida com apenas 36 anos de idade várias teorias surgiram a respeito de que ela teria planejado executado seu suicídio tendo tomado uma dose exagerada de remédios essa é uma das versões mais aceitas ou por ter ligação direta com os irmãos Kennedy, John e Bob ela teria acesso a informações sigilosas e por isso representaria uma ameaça para ambos deixe aqui seu comentário o que você acha que aconteceu com Marilyn foi suicídio ou queima de arquivo um beijo e até o próximo vídeo e eu vou ser amados por você e eu vou ser amados por você